Galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês se inscreverem no canal do Rondinelli Antes de tudo, né? Porque antes de vocês fazerem qualquer coisa, tem que se inscrever no canal da pessoa Você vai procurar Rondinelli Rocha Quando você procurar, vai aparecer essa bolinha aí com a figura do Rondinelli Você aperta Quando você apertar, vai aparecer assim Escrever Esse vermelho Você aperta Vai ficar branquinho Aí do lado vai aparecer esse sininho Você aperta Vai sininho Vai sininho Vai, vai sininho Vai, aperta Pronto Isso vai sininho E gente, você pode acompanhar todas as besteiras desse doido aqui Que ele é radical mesmo, gente Ele bebe um monte de coisa Então, beijo de agora pra acompanhar todas as besteiras dele Eu tenho que trazer uma receita aqui pra vocês Eu tenho que ser uma liberada Uma boa hora Um copo de ovo fruto E agora não Agora não Desculpa Desculpa Eu sou zoada Mas é porque A minha avó mandou ligar Agora vai, bebe Se tu for de um rádio e corte, tu bebe de novo No quarto mistério No quarto mistério do texto De santa e chagas Contimplamos a ascensão do Senhor No fruto desse mistério Rebola, João Rebola Ele não bebeu todo Meu Deus 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 Muito valendo Ouvindo Inscreva-se no canal Compartilhe Gostou lá e Valeu Tchau 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 Tchau